Vamos para dicas, dicas boas. Dicas boas. Dicas maravilhosas. Bora pra mangueira? Bora pra mangueira. Nossa senhora, solta o samba que a gente vai. Eu acabei de falar isso lá no guarda-roupa. Eu vesti a roupa, te vi de verde e falei mangueira. Atrás da verde e rosa só não vai que eu já morreu. Isso aqui, ó, muita cor pra você. É um final de semana muito animado. E Rê, vamos começar o nosso giro pela cidade? Bora. Numa exposição, ó, a musiquinha pra gente, ó. Ai, será que a gente... Você fez com o penacho no carnaval, né? Eita, Pâmela! Olha! Por essa eu não esperava, nem tava samba na direita. Bora pro giro? Bora. Olha, eu fui numa exposição, Rê, assim, muito, muito aguardada, que é a do Portinari. É uma exposição super tecnológica que eu fiquei encantada e eu acho que você de casa vai gostar também. Essa semana entrou em Catarse, em São Paulo, a maior exposição sobre Cândido Portinari já realizada. Essa exposição é diferente de tudo que já foi visto, já que aqui nós iremos conferir a réplica de mais de 150 pinturas. Tudo isso graças à tecnologia. Interatividade é a palavra que define essa exposição, já que aqui algumas telas se movem através de sensor de movimento, outras se encaixam como um quebra-cabeça e tem até telas que surgem através da luz do celular. Olha pra isso. Demais, né? Essa exposição está em cartaz do Miss Experience e uma das características daqui é a interatividade. Essa é a sala Portinari imensa e olha que fantástica que é. E eu quero entender o que vocês usam aqui de tecnologia para que a gente tenha essa experiência tão imersiva. Na verdade, esse é um espaço da inovação, da modernidade e que trabalha com prejuções em alta qualidade, em alta definição. Então, na verdade, nós temos uma quantidade enorme de obras do Portinari, que pintou mais de 5 mil obras. É um trabalho imenso, mas nós temos as mais importantes obras dele projetadas aqui. Essas obras, o Portinari, ele tinha uma característica. Grande parte das obras dele eram de grandes dimensões. Ou eram murais que ficavam tão fixos nas paredes, ou pinturas muito grandes, de muito difícil transporte. Então, é muito difícil alguém ter a oportunidade de ver as obras do Portinari. Por quê? Ou vai ver o mural em algum lugar que está lá, ou aquela outra grande obra. E sobre o que o Portinari pinta? Coisas do dia a dia do Brasil. Crianças jogando bola, crianças empinando pipa, crianças pulando cabra cega. Enfim, são coisas do dia a dia, da infância dele, do trabalhador brasileiro. E nessa imensidão de obras, você tem a oportunidade de estar, então, emergindo, vivendo o Portinari, entrando dentro da obra do Portinari. Essa exposição faz parte do calendário oficial da cidade em comemoração à Semana de Arte Moderna. Mas o Portinari não fez parte da Semana de Arte Moderna, mas ele é um importante modernista. Onde a gente pode entender que ele é um modernista? O que é um modernista? Na verdade, ele se dissocia daquele artista clássico, aquele artista, vamos dizer, que tem uma pintura acadêmica para ser um artista que mostra o sentimento, as expressões. E o Portinari foi um grande nome do modernismo, porque ele levou o modernismo para o mundo. Ele levou esse movimento que nasceu em São Paulo, mas que era fruto de anos e anos de desenvolvimento cultural no Brasil e que, de repente, explodiu em São Paulo, eclodiu em São Paulo, ele levou esse movimento para o mundo, através da sua pintura. Uma das características do Portinari são os murais e aqui vocês têm uma sala dedicada a isso. Então, através de um passeio arquitetônico, a gente pode conferir onde nós podemos encontrar Portinari pelo mundo. É, exatamente. É muito interessante, é uma cidade imaginária. O Portinari é brasileiro paulista. Onde é que ele nasceu? O Portinari, ele era filho de imigrante italiano e ele nasceu numa cidadezinha do interior do estado de São Paulo, que fica junto de Ribeirão Preto, chamada Brodowski. É um nome estranho para burro, mas é o nome da cidade dele, que era o engenheiro que construiu ali a estrada de festa. Bem, essa cidadezinha vivia do café. Então, o Portinari viveu a infância, passou a infância dele, dentro de uma fazenda no interior do estado de São Paulo, dentro de uma fazenda de café. Então, é muito interessante você poder observar o quanto o Portinari influenciou, tá certo? E tem, vamos dizer, de obras espalhadas em edifícios dos mais importantes do mundo. Quais são as obras mais famosas que o pessoal de casa vai encontrar aqui na exposição? Bem, a mais famosa dele é, incomparavelmente falando, Guerra e Paz. Essa obra, as pessoas vão ter essa possibilidade de ver nas suas dimensões naturais, ou seja, do tamanho que ela é, com essa riqueza de detalhes, de mostrar um lado e o outro. É muito, muito representada nas pinturas do Portinari e as pessoas vão aqui se identificar muito vendo essas pinturas. Muito obrigada. Maravilha. Obrigada. Eu te agradeço. Preciso dizer que Ao Vivo é mais bonito. Se é bonito o que você achou no vídeo, Ao Vivo é impactante. Porque deve ser enorme. É importante, é enorme. Você fica uma formiguinha perto de obras gigantescas. E aí tem sofazinho, você se joga, fica nesse ambiente imersivo, com música alta. É uma experiência e tanto. E acabou de estrear, né? Então, você de casa tem até o dia 10 de julho para visitar essa exposição. Quanto antes você conseguir ir, por enquanto ainda está tranquilo. A proposta é que, assim, nas próximas semanas comece a lotar cada vez mais, tá? Custa a partir de R$ 15,00 e fica no Miss Experience. Não é o Miss aqui pertinho da Avenida Paulista, não. É um Miss que fica na Água Branca, que é um espaço que compota exposições desse porte. Ô, Pamela, R$ 15,00 é um preço bem acessível, não é? Super, não é? E é um passeio, assim, de umas duas horas. Uma hora e meia, duas horas. Então, é um passeio completo. São várias salas. Essa dos telões é uma das salas, mas há outras também. Então, vale muito, muito a pena. Criançada vai gostar e adultos também vão se divertir. Bom, vamos lá. Mais uma exposição, essa é gratuita. Ela se chama O Lápis Mais Criativo do Mundo. Ela está em cartaz aqui no centro de São Paulo, no Museu da Língua Portuguesa. A entrada do museu é paga, mas essa exposição, ela está tipo num hall, num anexo do museu. Então, ela é gratuita. E ela conta realmente a história do lápis. Olha que bonito que eles fizeram logo de cara, uma lótus gigante com lápis. São lápis que foram doados para a reciclagem. Então, cada lápis tem a história de uma criança. E a exposição começa, então, com essa obra que é belíssima, muito rica em detalhes mesmo. E aí, é um caminho que você vai percorrer e conhecer a história de vários artistas que usam o lápis como ferramenta de trabalho. Então, desde o Maurício de Souza, o Padre Fábio de Melo, o Carlos Ruas e muitos outros. É uma amostra bem bonita e certamente vai encantar todo mundo. Gratuito. E é gratuita. Isso é maravilhoso, tá? Então, ela acabou de estrear também. Ela fica até o dia 3 de abril, de terça a domingo, das 9 às 4 e meia. E aí, você pode permanecer por lá até às 18 horas. A entrada é gratuita. É no Museu da Língua Portuguesa, mas é no Saguão B, não é no A, onde é a entrada do museu. E dá para aliar, realmente, fazer logo um combo e passear pelo museu depois, porque esse museu é 100% interativo. Mais uma exposição interativa, acho que é a palavra do dia. É do Darwin. Essa exposição, gente, está no Parque Colonial. E nela, você vai conhecer o quê? Filmes, dispositivos multimídia, jogos, que vão fazer com que você mergulhe nessa fascinante viagem. Pelas ideias revolucionárias de Darwin. Então, é uma experiência mesmo para que você mergulhe na história de forma interativa. Tem muito aprendizado também. Fica no Sesc Interlagos, tá? Ela segue em cartaz até o final do ano. E essa é mais uma exposição gratuita, de quarta a domingo, das 10 da manhã, às 4 e meia da tarde. E agora, vamos para os espetáculos. O primeiro deles, Disney in Concert. Eu abro um sorriso, porque eu sou fascinada pelo universo Disney. E eu achei tão bacana essa proposta. Eles reuniram, re, 66 músicos. Então, é uma orquestra sinfônica Vila Lobos, com 66 músicos, que vão fazer o quê? Vão trazer trilhas da Bela e a Fera, da Pequena Sereia, do Aladim, do Rei Leão, Mary Poppins. Então, todos os clássicos que nós amamos estarão em cena mesmo, sendo executados por uma orquestra. Então, é uma experiência assim, imersiva. Tem o telão que passa aos filmes. Algo muito bonito mesmo. E está em cartaz no Teatro Bradesco, até o dia 20 do 3. E os ingressos custam a partir de 50 reais. Essas produções, elas costumam ser um pouquinho mais caras, né? Pelo porte delas. Então, se você de casa conseguir se organizar para assistir, vale a pena. Próxima. Espetáculo do Juca de Oliveira. A flor do meu bem querer. E antes de eu te contar detalhes, ele deixou um recado para a gente. Boa tarde, meninas Regina e Pâmela. Sou o Juca de Oliveira. Primeiro, parabéns pelo mês das mulheres, os seres mais importantes do planeta. Olha, eu quero convidar a todos para assistirem no Teatro Frey Caneca a nossa peça A Flor do Meu Bem Querer. Sextas, sábados e domingos. Eu só quero adiantar que a reação do público tem sido extraordinária. Vocês vão adorar. Não perco. Espero vocês lá, hein? Que luxo. E é uma comédia de costumes. Ele que adaptou, tá? Então, ele estreou a peça inicialmente em 2003. E aí, ele fez essa adaptação agora. E ela fala sobre o hoje. Fala sobre a atualidade. Com muito senso de humor. Tem questões políticas, de sociedade. É uma peça bem divertida. E conta com a Rose Campos. Você ia falar, é a Rose Campos ali? É, a Rose Campos está no elenco também. Atores de peso nesse espetáculo, que custa a partir de 40 reais. E como ele disse, está no Teatro Opus Frey, aqui na Frey Caneca, pertinho da gente. Grande pedida, hein? Não é? Grande pedida. E tem mais uma. Oba! Daniela, Danieli Vinicius. Ela está no espetáculo A Mentira, que retornou para São Paulo. E ela também mandou um recado pra gente. Oi, Pamela. Oi, Regina. Bom, eu estou aqui para convidar vocês também, além de todo o público de vocês que assistem ao programa, para assistirem a nossa peça A Mentira, dirigida e adaptada por Miguel Falabella, uma comédia francesa, com o nosso genial Miguel Falabella. No elenco também, eu, Frederico Reuter, Alessandra Verney, enfim. Eu estou muito feliz de poder estar aqui convidando vocês para voltarem para o teatro, para assistir o nosso espetáculo, porque depois desse grande ato, eu acho que nada mais pleno do que estar aqui podendo chamar vocês para o teatro. A gente acabou de estrear semana passada em São Paulo, então estou aqui para fazer esse convite. A gente fala sobre casamento de uma forma bastante peculiar. O que você faria para salvar o seu casamento? Até que ponto a gente iria para poder salvar o nosso casamento? Não vou dar muito spoiler não para vocês irem ao teatro. Eu espero todos vocês e vocês também. Obrigada, Pamela. Obrigada, Regina. Tchau, tchau. Obrigada a você. Muito obrigada. E precisamos retornar ao teatro. Ela falou... Precisamos retornar ao teatro. Muito bem. E eu vou dar mais um spoiler da história que eu achei muito legal, que é o seguinte. O que você faria se você surpreendesse o marido da sua melhor amiga com outra mulher? Então, essa é a trama. É isso que acontece nesse espetáculo. E aí, é um espetáculo que claramente vai provocar o riso e muitos questionamentos. Eles estão no teatro claro e os ingressos custam a partir de R$ 70, eu acredito que tem a meia também, que é R$ 35. Vamos agora para o cinema? Essa é uma dica gratuita. Se chama Mulheres Mágicas. Reinvenções da Bruxa no Cinema. Por quê? Estamos na Semana Internacional da Mulher e aí eles trouxeram esse tema de como que a mulher é apresentada no cinema. Então, muitas vezes a mulher foi retratada como uma bruxa. E aí, os filmes que eles escolheram trazem bruxas encantadoras e algumas apavorantes também. São 25 filmes de vários países e essa amostra custa apenas R$ 5. Então, apenas R$ 5, ela está em cartaz no CCBB e ela fica até o dia 28 de março. Tem, assim, realmente vários filmes interessantes que vão discutir esse tema e vão ser divertidos também. E o prédio do CCBB já vale a visita? Nossa, vale mesmo. É lindo esse prédio. É lindo. Belíssimo. E se você quer passear, quer sair um bocadinho de São Paulo, você conhece Reparanapiacaba? Conheço. Não é lindo essa vila? É muito gostoso. É um passeio que vale a pena fazer de carro até ele ou de trem. Eu sempre recebo no meu Instagram. Pô, o trem voltou? Gente, voltou agora. Ele ficou suspenso a pandemia inteira e agora ele retornou. Nós buscamos e há ingressos, porque normalmente esgota muito rápido, mas como não foi muito divulgado, ninguém sabe ainda, então tem ingresso, tá? Ele sai da luz e ele vai até Paranapiacaba. É um trem que é um expresso turístico que foi totalmente reformado. Então, é um percurso muito bonito até essa vila. E lá você vai encontrar um vilarejo que parou no tempo. Tem esse trilho do trem, tem alguns poucos restaurantes, poucos cafezinhos, tem um museu também deles. É um lugar muito bonito e tomara que quando você faça visita, haja neblina, que é o charme do local. Há algumas lendas, inclusive, que falam sobre a neblina de lá e você vai descobrir quando você visitar Paranapiacaba. Mas é um passeio bem gostoso mesmo, que fica tão, tão pertinho de São Paulo e que vai te transportar, assim, para outro universo. E como eu disse, então, esse trem, ele sai somente aos domingos, tá? Às oito e meia da manhã, do Bom Retiro, e ele retorna a São Paulo às quatro e meia. E ele custa a partir de cinquenta reais e tem também meia entrada. E vale demais, gente, como é bonita essa vila. Linda, linda, linda. É desse tamanho mesmo, né? É. É pequeno, você percorre tudo a pé e faz um passeio super diferente. E aí, para finalizar, aquele nosso vídeo engraçadinha do dia. Hoje eu vou contar para você de casa a história de um cachorrinho e de uma galinha. O cachorro se chama Nino e a galinha Giorgetti. Então, esse é o cachorro e essa é a galinha, tá? Perfeito. Essa galinha, Rê, ela está sempre provocando o pobre Nino. E olha o que acontece no momento do biscoito. Ela roubou, Rê, ela rouba o biscoito dele. E assim, esse é um dos vídeos, olha a carinha dele, assim, desolado com o ocorrido. Olha o que ele faz, ela faz, olha isso. Eu não sei como ele é tão calmo. Ela perturba, ela perturba ele. Esse é um cachorrinho que medita. Não, até o ganso, mas ele também. Tem ganso, ele mora no local que ele tem vários amigos animais. Muito bonzinho. Ele tem a galinha, ele tem o ganso e todo mundo provoca ele. E ele fica sempre com essa carinha de paz. Ele só se mexeu porque roubaram o biscoito. Ele rodopia, quer ver? Ele rodopia. Ele rodopia. Vai e volta e começa a rodopiar. Não sei o que fazer, né? Olha lá. Literalmente, não sei o que fazer. É, porque ele tem noção do tamanho dele, né? E o rabinho que abana? Agora parou de abanar. Ele estava gostando, mas ele deixou de gostar. Coitadinho, gente. Ai, eu queria ir nesse lugar. Queria saber onde é. Ai, gente, bom. Pra ficar olhando. Muito divertido demais. Espero que você tenha aberto um sorriso daí. E com certeza esse vídeo alegrou nosso fim de curta mais o dia. Tenha um ótimo final de semana. Pra você também. Obrigada pelas dicas e pelo vídeo, Pana. Muito obrigada. Obrigada. Obrigada.